Às 9 horas e 48 minutos, damos sequência aqui no Band News São Paulo, a série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura. Hoje estamos recebendo o pré-candidato pelo PT, a Prefeitura Gilmar Tato. Bom dia, candidato. Bom dia, Sheila. Vamos lá, uma das principais preocupações deste momento, e essa é uma discussão que não é uma exclusividade para a cidade de São Paulo, muito menos para o Estado, mas é a da volta às aulas. A Prefeitura já disse que não há retorno nem parcial no mês que vem. O senhor, como prefeito, abriria as escolas? O que o senhor aponta como solução para esse período dos estudantes fora da sala de aula? E o que o senhor faria de diferente da atual gestão nessa área? Eu não voltaria às aulas, porque todas as opiniões das autoridades sanitárias é para não voltar às aulas. Você acaba potencializando essa contaminação do coronavírus. Então, de maneira alguma. O que eu faria? Eu aproveitava esse momento onde as escolas estão vazias e organizava para a volta às aulas o ano que vem. De que maneira? Eu queria fazer testes em massa, nas crianças, nos pais, na verdade tem que fazer para toda a população, como fez o prefeito de Araquara, o Edinho, que lá tem menos de 1% de pessoas contaminadas e aqui tem mais de 10%. E prepararia as torneiras, pias, para as crianças, quando chegarem na escola, poderem lavar as mãos com sabão. Eu organizaria, já agora, a partir de agora, conversando com todos os profissionais da educação, junto com os pais, um novo plano pedagógico, porque você sabe, Sheila, que tem alunos que não têm computador, não têm internet, e alguns têm, uma minoria tem. Então, você precisa montar um plano pedagógico de diferentes níveis de conhecimento dessas crianças, desses alunos. Eu faria exatamente isso, organizava, implantaria já de imediato uma Bolsa Família, uma Renda Básica Cidadã, para que essas famílias, essas crianças, tivessem alimentação, porque não está chegando a cesta básica alimentação para essas crianças até agora. E eu não faria esse voucher que a Prefeitura está dando para contratar vagas nas escolas particulares. Você está terceirizando aquilo que é a incompetência do município de São Paulo. Candidato, bom dia. Evidentemente, a gente tem que trabalhar com a possibilidade de São Paulo, em janeiro, não ter ainda uma vacina. É uma realidade muito possível. Sendo assim, já que o senhor aproveitou, aproveitando a expressão que o senhor usou, ano que vem, e o ano que vem já está aí, né? O senhor falou nessa área da educação. Quero aproveitar e perguntar para o senhor quais seriam as suas diretrizes, não só para a educação, mas também para a saúde pública, para o transporte público e para a abertura de comércios, serviços e eventos culturais e esportivos. Já que, no fim das contas, tudo mais ou menos está conectado. A gente está falando de circulação de pessoas, né? Importante pergunta, Felipe. Eu criaria uma rede de proteção social. E essa rede de proteção social, ela me dá em três frentes. A primeira, a instituição de uma renda cidadã, para fazer com que as pessoas que não tivessem o que comer pudessem ter um mínimo de dignidade. Segundo, eu precisaria implantar de forma gradativa o transporte gratuito na cidade de São Paulo, começando pelos desempregados, para que as pessoas pudessem, pelo menos, ter o direito de ir e vir. Terceiro, uma frente de produção cultural. E essa frente de produção cultural, ela tem muito a ver com o emprego. De você fazer que as pessoas, principalmente a juventude, que nós temos mais de 50% dos jovens, que não tem renda para que pudesse ter renda na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela é muito rica na produção cultural. Aqui, na época do carnaval, milhões de pessoas vêm para cá. Mas por quê? Porque nós organizamos o carnaval de rua. Tem mais de 600 blocos. Isso gera renda para a cidade, os hotéis ficam lotados, os restaurantes. Isso pode ser feito a partir do próprio território, da própria região. E uma outra coisa que eu faria, Felipe, eu mudaria o padrão de contratação dos serviços da prefeitura. Então, o uniforme escolar, ao invés da prefeitura dar um voucher ou contratar uma empresa, que às vezes a empresa é lá de fora, para fornecer os uniformes para as crianças, eu contrataria cooperativas na própria região, no próprio bairro, para que gerasse emprego no próprio bairro. Isso vale para o uniforme escolar, isso vale para as roupas do sistema hospitalar, tanto das UBS, das UPAs, dos hospitais. Eu criaria milhares de cooperativas para reciclagem do lixo. Eu incentivaria milhares de hortes comunitárias para mudar o patrão de consumo e a qualidade da alimentação na cidade de São Paulo. Então, eu geraria renda no próprio território, incentivaria para que as pessoas consumissem no próprio território, incentivaria a bancos comunitários, isso se chama economia solidária. E a partir desta economia solidária, um novo padrão de comportamento da cidade, você faz com que o próprio micro, pequeno, empresário, ali do comerçante da região, pudesse também sobreviver e gerar emprego na cidade de São Paulo. E você falou da saúde, na saúde eu faria teste em massa, em massa, em massa, coisa que a cidade de São Paulo não está fazendo, por isso desses milhões de pessoas sendo contaminadas e algumas vindo a óbitos na cidade. No sistema de transportes, eu colocaria 100% da frota, diferente do que a prefeitura fez. Eu tinha uma política de higienização da frota em todos os momentos. Eu conversaria com o sindicato dos motoristas, para que os cobradores pudessem também auxiliar de fazer os testes dentro dos próprios veículos. E eu discutiria com o comércio da cidade, os setores de serviços, com a sociedade da cidade, para um novo reclamamento dos serviços do comércio na cidade de São Paulo. Por isso que a prefeitura, a cidade mais que um prefeito, ela precisa de ter um líder, alguém que consiga enxergar o momento que nós estamos vivendo e que tivesse uma ação firme, decisiva, para enfrentar essa pandemia e, ao mesmo tempo, já se preocupasse com a retomada da economia na cidade e gerando desemprego e renda. E para isso tudo acontecer, Felipe, precisa alguém que seja ousado, alguém que conheça a cidade, alguém que tenha experiência. Nós não podemos brincar. O momento não é de ficar brincando com a prefeitura. E eu colocaria esses recursos que a prefeitura tem, você sabe que a prefeitura hoje tem 18 milhões em caixa. E eu colocaria esse dinheiro para um investimento muito forte na moradia, para tirar as pessoas da submoradia, cuidar dos moradores de estação de rua, um momento triste que estão passando, e, quer dizer, cuidar dos mais frágeis na cidade. Esse é o plano que eu faria se eu fosse prefeito e, com certeza, nós vamos fazer a partir do 1º de janeiro. Candidato, ouvindo aqui o senhor, eu estou achando que a gente tem o orçamento da Noruega e nós não temos. A arrecadação, inclusive, caiu bastante. Não há dinheiro para fazer tudo isso que o senhor pretende. De onde viria esse dinheiro, por exemplo, para essa renda básica, para todos esses planos? O senhor se compromete a não criar nenhuma nova taxa, por exemplo, nenhum novo imposto? De onde vem esse dinheiro? Oxeira, a cidade de São Paulo tem uma capacidade muito grande de se reinventar e de retomar a economia. Eu acredito muito nisso. E a cidade de São Paulo foi renegociada a dívida no último ano do governadário. São Paulo está deixando de passar R$ 3 bilhões para o governo federal. R$ 3 bilhões. Incronizou R$ 46 bilhões. Teve a renegociação da dívida. Só na minha área, nós temos que ser criativos. Não é que há nova taxa, nada disso. Sermos criativos. Vou dar três exemplos para você. Esse aplicativo do táxi, do Uber, etc., a Prefeitura arrecadou ano passado R$ 320 milhões. Fomos nós que criamos. E pegamos do Uber, não pegamos do passageiro. Nós, o estacionamento rotativo, antigamente, era o Zona Azul. Tinha fraude. Nós acabamos com a fraude e nós criamos um aplicativo para o Zona Azul, para as pessoas estacionarem o carro, que é muito prático. Tanto é que foi um sucesso danado. A Prefeitura começou a arrecadar muito dinheiro em cima disso. E aí, o Bruno Cobas, o Bruno, o Dora privatizaram o estacionamento do Zona Azul, que eu vou reverter. Estou avisando. Vou reverter, porque é um escândalo que fizeram em relação a isso. Vou dizer uma outra coisa. O polo gerador de tráfego, na nossa época, nós arrecadávamos, no último ano, arrecadamos R$ 320 milhões. Não é arrecadamos, nós investimos na cidade. O ano passado foi R$ 28 milhões. Então, a Prefeitura está paralisada. A Prefeitura, nós temos que sermos criativos. Isso que está faltando. Precisa de líder na cidade. Então, você tem como buscar recursos. A Prefeitura tem hoje R$ 18 bilhões em caixa. Bilhões. Tem gente morrendo. Tem gente morando na rua. E a Prefeitura está fazendo caixa. Isso é inadmissível. O momento agora é de reformar a escola. O momento agora é de investir na moradia para gerar empregos. O momento agora é fazer teste em massa, contratar profissionais, principalmente na área da saúde, para poder evitar que as pessoas sejam contaminadas. Então, a cidade está abandonada, está suja. A cidade está triste. Onde está o prefeito? Fica fazendo atrapalhadas com o governador, os dois. Sabe, abrir o comércio sem ouvir as autoridades sanitárias, colocando em risco a vida das pessoas. Neste momento, agora, diz que iriam à volta às aulas. Uma temeridade. O transporte público é o local que mais contamina as pessoas. Mas as pessoas são mais infectadas. E reduz a frota. Não higieniza a frota. Então, tem muita coisa que dá para fazer, Sheila. Muita coisa. E o dinheiro tem. A cidade de São Paulo tem quase R$ 60 bilhões no orçamento. Por isso que eu falo que nós temos que sermos criativos, reinventarmos, temos ousadia. E, para isso, precisa de gente que tem experiência. Porque, na época... Viu, Sheila? Deixa eu te falar. Na época que eu era secretário de abastecimento, a prefeitura estava quebrada. Porque nós tínhamos quebrado de sair do governo do Vita. Nós economizamos 25% do leve leite, trocamos a lata, que era uma lata para o sachê. E esse dinheiro nós implantamos almoço e janta para um milhão de crianças na cidade de São Paulo. Então, os corredores de ônibus, as faixas de ônibus, ela é barata. Permitiu que as pessoas ganhassem 30 dias por ano de tempo na cidade. Então, é um momento de ousadia, de criatividade. E, para isso, precisa de gente que tem experiência. Por isso que eu quero ser prefeito na cidade de São Paulo. Coisa que... E a cidade precisa mais que um prefeito. Precisa de um líder. Precisa de gente que articula a cidade. A cidade de São Paulo é uma cidade solidária. É uma cidade que atende o pedido das pessoas. Você vê que essa rede que tem de solidariedade na cidade, ela é fantástica. Se não fosse isso, o povo estaria morrendo de fome. Então, nós temos que movimentar a cidade. Precisa ser uma cidade realmente de vanguarda. E isso está faltando nesse momento, infelizmente. Candidato Gilmar Tato, conversando conosco aqui na Band News FM. O senhor falou em experiência, o senhor tem experiência legislativa. E a gente sabe como a política é feita, tem sido feita, nas três esferas, municipal, estadual e federal. Evidentemente, hoje, o prefeito tem um grande conforto na Câmara dos Vereadores. Se o senhor for eleito, evidentemente vai ter que negociar com a Câmara dos Vereadores a aprovação dos vossos projetos. Não se sabe se eleito, qual o tamanho da bancada de PT e partidos apoiadores que o senhor vai carregar para a Câmara dos Vereadores. Como, é uma pergunta que a gente faz todos os anos em que há eleição municipal. Como negociar, mas negociar a boa política com um parlamento no âmbito de São Paulo, no âmbito municipal? Com propostas que têm a ver com a cidade de São Paulo, que têm a ver com o povo da cidade de São Paulo. Nós já governamos três vezes essa cidade e tivemos, em alguns momentos, maioria na Câmara e em outros momentos não. Mas, se você pegar o projeto, os dois planos diretores, eles foram aprovados nas nossas gestões. A lei do transporte coletivo da cidade de São Paulo foi aprovada na nossa gestão. O CELS foi aprovado na nossa gestão. Então, tudo que você tem, tudo que é de interesse público, a Câmara acaba aprovando. Demora um pouco mais, um pouco menos. E eu sou uma pessoa de diálogo. Você mesmo falou que eu fui deputado, fui deputado estadual, fui deputado federal, eu fui líder da bancada, de uma bancada que tinha quase 90 deputados lá no PT na época. me relacionei com todos os vídeos de outros partidos. Aqui na cidade de São Paulo, para conduzir a secretaria das subprefeituras, quando eu implantei as subprefeituras, nós chegamos a aprovar uma lei da subprefeitura. Isso tirava poder dos vereadores e também dos secretários. Foi muito difícil, com muito diálogo, conversando. No transporte, o transporte era uma guerra. Estava um caos a cidade de São Paulo. Não sei se você lembra se estava aqui, Felipe. Mas nós organizamos, com muito diálogo, muita conversa com a Câmara, com o sindicato dos condutores, com os taxistas. Eu tenho, só no transporte, você tem os taxistas, tem os motoboys, você tem o sindicato dos condutores, o sindicato patronal, você tem o pessoal do sindicato de cargas. Agora surgiu recentemente os ciclistas, o pessoal que anda a pé. Então, isso é diálogo, é conversando. E se tem uma coisa que eu sei fazer, é ouvir muito. Ouvir, ouvir e conversar muito. E porque aí você erra menos. E foi assim, nasci a minha vida toda. Eu fui, assim, oito anos, oito anos como secretário na Cidade de São Paulo. Eu fui secretário de abastecimento, de plantação das subprefeituras. O senhor, inclusive, o senhor foi secretário dos transportes na gestão Marta, na gestão Haddad. A gestão Haddad, muito marcada pelas ciclovias, por exemplo, que foram alvo de muitas queixas. Má sinalização, pintura mal feita, eram pouco seguras, pouco utilizadas. O senhor pretende manter esse tipo de solução para a mobilidade urbana em São Paulo? Sim, ampliar, inclusive. É uma tendência mundial. Você vê que a prefeita de Paris está ampliando muito as ciclovias, está aumentando muito o uso de bicicleta lá. Está mais de 10% já usando. Aqui na América Latina, a cidade de Bogotá também, na Colômbia, está aumentando muito o número de ciclovias, aumentando muito o uso de ciclistas. E aqui na cidade de São Paulo, você vê que eles não tiraram uma ciclovia. Mas como conserto, candidato, como conserto? Eles não tiraram nenhuma e nós vamos ampliar. Está aumentando muito a quantidade de ciclistas. Imagina, Sheila, se não tivesse essas ciclovias na cidade, o que seria dessas pessoas que estão entregando de bicicleta essa alimentação, esses aplicativos, pessoas que trabalham de forma bastante irregular do ponto de vista da relação do trabalho. Isso, a ciclovia, ela ajudou muito. E nós diminuímos muito o número de acidentes e mortes na cidade de São Paulo em função da construção das ciclovias. O que precisa, e está havendo uma mudança, até em função dessa pandemia e o pós-pandemia, você tem que incentivar cada vez mais o uso andar a pé, andar de bicicleta, porque as pessoas acabam ficando sozinhas. E também você tem que ampliar a rede de transporte público, para evitar que as pessoas andam apertadas. Fazer um debate sobre o resclonamento do comércio, para evitar o horário de... Porque o grande problema do transporte público é o horário de pico, de manhã e no fim de tarde. Então, você tem que ter uma política para melhor organizar a cidade de São Paulo. Por isso que eu senti muito que, com o fim, está querendo acabar a MTU, que é uma empresa metropolitana de transporte. Porque ela poderia organizar, ajudar a organizar esse sistema na região metropolitana, e que o Dória agora quer acabar com a MTU. É uma pena, nós temos que fortalecer esses órgãos cada vez mais, para poder fazer um planejamento estratégico, não só na cidade de São Paulo, mas também na região metropolitana. Aqui na cidade de São Paulo, nós vamos fazer, melhorar o transporte público, aumentar a faixa de ônibus bastante, porque o transporte sobre trilhos está demorando, o PSDB demora muito para fazer essa rede metroviária, e a população precisa locomover. E, ao mesmo tempo, incentivar que as pessoas possam ter ganho, renda, emprego no bairro, e consumir no próprio bairro, para evitar deslocamento longo. Isso já está acontecendo. É uma tendência não só na cidade de São Paulo, mas no mundo. As pessoas estão ficando menos tempo no sistema viário. Isso é bom do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da poluição, do ponto de vista das pessoas ganharem tempo, e do ponto de vista do comércio local. Nós temos que incentivar uma economia solidária a partir do território, a partir do bairro. Por isso que eu quero fortalecer muito as subprefeituras. A subprefeitura vai ter um papel estratégico de descentralização, política, social, mas também do ponto de vista orçamentário. Eu vou fortalecer muito as subprefeituras. Voltando à questão das bicicletas, eu entendo, e me alinho à Sheila, a pergunta não foi conceitual, mas foi sim de realização. O conceito das ciclovias é extremamente interessante. Aliás, vou lembrar o senhor, o senhor deve saber, que em muitas cidades da Europa, onde há ciclovias, a bicicleta é uma realidade, ciclistas são multados quando infringem a lei. E eu, como pedestre, me sinto muito inseguro numa calçada, justamente pela quantidade de ciclistas que não sabem usar a bicicleta. Agora, a pergunta foi sobre a realização. Então, eu pergunto, essas falhas, pedaços de ciclovia, que não chegam a ter um metro de largura, como eu já vi várias vezes no centro da cidade, por exemplo, isso vai ser reparado, isso vai ser consertado? E aproveitando, sou um grande apoiador do transporte público, e sou um grande apoiador também da segurança viária, o senhor vai reverter a elevação de limites de velocidade em marginais, por exemplo? Então, as ciclovias, nós fizemos 500 quilômetros. Evidente, quando você faz em grande quantidade, pode ter uma falha ou outra. E eu não sei se o Platão Prefeito, pelo menos, corrigiu essas falhas, se é que elas existiam. Então, o que eu sei é que ele não construiu aquilo que está no plano da mobilidade, que era construir mais 500 quilômetros. Anunciou 173 quilômetros, eu acho que não vai entregar nem 17 quilômetros. É uma pena, depois de quatro anos, entregar só 17 quilômetros, para quem nós fizemos 500, só erra quem faz, né, Felipe? Quem não faz não erra, é essa a diferença. Sem dúvida. Em relação à redução de velocidade, nós, quando reduzimos a velocidade na cidade de São Paulo, reduziu em 35% o número de acidentes e mortes. É como que a cidade ganhasse um hospital por ano. E nós estávamos cumprindo a meta da ONU, em relação à quantidade de mortes por 100 mil habitantes. O único local que teve a volta, nem foi a volta total, parcial, foram as marginais. E que agora o Ministério Público pediu um estudo sobre isso, e realmente foi constatado que aumentou de novo o número de acidentes nas marginais. Eu vou estudar, Felipe. Eu sou uma pessoa que trabalha muito com a área técnica, com a ciência, eu sei ouvir bastante, e vou dar uma olhada. Se tiver um mecanismo que a gente possa diminuir o número de acidentes nas marginais, o número de mortes, não tem por que voltar à velocidade anterior. Eu me lembrei de uma coisa que você falou, das marginais, em função daquele acidente que aconteceu em Berú, de aquela explosão, daquele exploduto químico, nós organizamos na cidade de São Paulo, inclusive, o transporte de cargas perigosas. Foi um trabalho que nós fizemos, quando era a Secretaria de Transportes, para evitar que tivesse transporte de cargas perigosas, inclusive nas marginais. Então, a marginal, ela é um ponto importante do funcionamento da cidade, por isso que tudo que você faz nas marginais tem que ser com muito cuidado. Então, eu prefiro ouvir as autoridades técnicas, a engenharia, a questão da segurança, e se não tiver necessidade, para que voltar atrás? Não vejo problema nenhum. De Martato, pré-candidato pelo PT à Prefeitura de São Paulo, nosso tempo está esgotado, são muitas as perguntas, é verdade, mas a gente ainda vai ter novas oportunidades para fazer outras sequências, outras séries de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura da Capital Paulista. Por ora, obrigado aqui pela atenção com os nossos ouvintes, até uma próxima, candidato. Obrigado, candidato. Obrigado, Cheira. Obrigado, Felipe. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia.